Investimento de 460 milhões de reais. Governo do Estado e Gerdau anunciam parceria para ampliação da usina Rio Grandense em Sapucaia do Sul. Ainda, Agência Nacional do Petróleo de olho no preço da gasolina. Mas a agência orienta os motoristas que pesquisem antes de abastecer e garante, não faltará combustível durante o feriadão. Véspera de finados foi de últimos preparativos e visitas nos cemitérios da capital. Veja também, expectativa para as provas do Enem neste final de semana. No Estado, são 351 mil estudantes. O movimento nas estradas na saída para o feriadão, mais de 90 mil veículos devem deixar a capital em direção ao litoral norte. Na feira do livro, as dicas para a leitura de qualidade com preços mais baixos. E a previsão do tempo, agora no Ubra Notícias. Boa noite. Mais de 90 mil veículos devem se deslocar em direção ao litoral norte neste feriadão. Segundo a Concepa, neste momento passam 52 carros por minuto na Freeway. A operação Viagem Segura conta com 900 policiais nas estradas gaúchas. E a fiscalização vai ser intensificada junto aos motoristas de caminhão e na aplicação do teste do bafômetro. Todo condutor suspeito vai ser levado, vai ser convidado a fazer o teste do bafômetro para comprovar ou não que se está embriagado. E o veículo de carga em feriado é bastante complexo, tem mais carros na estrada. E nós queremos que os nossos motoristas de carga, o motorista profissional, dirija seguro e com cautela. Dentro dos limites de descanso e também permitidos por lei. Qual é a dica para o motorista fazer uma viagem sem transtornos, uma viagem tranquila? O principal, o principal é o motorista sair tranquilo, descansado, despreocupado se vai ou não pegar condicionamento. Se for condicionamento, relaxa, pega a estrada com calma. Seu carro tem que estar em condições, em nenhuma hipótese, forçar a outra passagem, arriscar em local que não tenha visibilidade total e não desobedecer os limites de velocidade ou os limites físicos. Por exemplo, cansaço ou sono, para, descansa, passa o volante para outra pessoa. Na estação rodoviária de Porto Alegre, a previsão é de que 50 mil pessoas viajem de ônibus neste periodão. As empresas disponibilizaram 450 veículos extras, além dos 600 utilizados normalmente. O destino mais procurado é o interior do estado. Mesmo com a normalização no abastecimento de combustível, os motoristas reclamam do preço da gasolina nos postos de Porto Alegre. A Agência Nacional do Petróleo, que realiza toda semana uma pesquisa de mercado, considera a variação aceitável. Mas o Procon discorda, quase 30 postos já foram notificados por cobrança abusiva de preço. Andrei costuma abastecer neste posto da Avenida Farrapos, uma das principais da capital. Mais uma vez pagou R$ 2,74 pelo litro da gasolina. Reduzir eu acredito que não vai reduzir, porque na bomba nunca se perde. Pode se reduzir às vezes na distribuidora, mas dificilmente a gente vê na bomba a redução. Neste outro posto, também no centro da capital, o preço cobrado pela gasolina é ainda mais caro. R$ 2,79, longe do preço esperado pelo motorista, já que o abastecimento de combustível foi normalizado há uma semana. Em geral o motorista está complicado por causa que o pessoal, que tem que abastecer todos os dias, tu sente no bolso. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, desde 2002 o preço estipulado para o valor da gasolina é liberado. Mesmo assim, a agência garante que verifica semanalmente se há prática abusiva de preço. Na semana passada, a ANP verificou o preço da gasolina em postos de 34 bairros de Porto Alegre. Na verdade, os preços variaram de 2,64 a 2,78. Dentro da normalidade? Relativamente dentro da normalidade. Na semana passada, os preços aumentaram 0,58% relativamente à semana retrasada. Então nós vamos aguardar como é que os preços se comportaram essa semana, quando o abastecimento já foi absolutamente regularizado, para ver como é que os preços se comportaram. A ANP orienta os motoristas que pesquisem antes de abastecer. Tanto quanto possível, o consumidor pode dar uma contribuição muito importante contra o especulador, contra aquele que especula aumentando o preço indevidamente. O coordenador da agência também desmente a informação de que os postos pudessem ficar sem combustível durante o feriadão. Não há a menor hipótese. A garantia não é dada pela Refap, que é quem produz a gasolina, a refinaria, assim como mesmo a garantia não foi dada pelas distribuidoras. Há combustível, o mercado já foi restabelecido, o abastecimento. Já o PROCON notificou pelo menos 26 postos nos últimos dias por prática abusiva de preço. E as ações de fiscalização continuam. Nós estamos trabalhando agora através de denúncia. O consumidor que se sente lesado, ele procura o PROCON pessoalmente ou através do nosso site. O site da Prefeitura de Porto Alegre faz a reclamação. As multas variam de 200 a 2 milhões de UFM, que é a unidade fiscal do município. A multa mínima é 550 reais. O Tribunal Regional Eleitoral negou o pedido de habeas corpus aos três suspeitos de crime eleitoral no município de Jaquirana, nos campos de Cima da Serra. Ivan Halber, filho do prefeito reeleito da cidade, o vereador Orestes Andelieri e o coordenador de campanha José Evandro dos Reis, foram presos ontem em operação da Polícia Civil. Eles foram flagrados em escutas telefônicas, oferecendo vantagens aos eleitores em troca de votos. O governo do estado e a Gerdau assinaram hoje um protocolo de intenções para a execução de um projeto que vai ampliar a usina rio-grandense em Sapucaia do Sul. O investimento é de 460 milhões de reais e a nova unidade deve entrar em produção em 2015. O acordo foi assinado no Palácio Piratini. Durante a cerimônia, a direção da empresa anunciou que a nova construção vai permitir um incremento na capacidade de produção, das atuais 450 mil toneladas de aço por ano para 650 mil. Vai ser uma assinaria nova, moderna, com equipamentos, vai levar a um novo patamar de produção. Dependendo do mercado crescer, nós vamos ampliar empregos na unidade, mais de 1.200 empregos na unidade rio-grandense. O mercado principal da unidade é o Rio Grande do Sul. Mais de 50% do que é produzido é entregue no Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina, mais ou menos uns 30% e alguma coisa para o Paraná. O investimento faz parte da política industrial do estado e deve trazer impacto na redução de ICMS. Esse investimento foi possível graças à nova lei do Fundo OPEM, que foi enviada pelo Executivo, aprovado pela Assembleia, e agora nós estamos, e aliás, é a primeira operação que nós estamos fazendo com o novo Fundo OPEM. Ela representa mais de 50% em retorno de ICMS do município de Sapucaio do Sul, está focado na produção da Gerdau, na empresa. E a sede da Gerdau Rio Grande do Sul, na nossa cidade, já vem sendo o nosso carro-chefe, tanto na responsabilidade social, como na geração de emprego, no retorno de recursos para a nossa cidade. A seguir, a movimentação nos cemitérios da capital nesta véspera de feriado e a previsão do tempo. Até já! Foram prorrogadas até o dia 10 de novembro as inscrições para o 6º Prêmio Professores do Brasil, promovido pelo Ministério da Educação. Professores de Educação Básica da Rede Pública podem concorrer com iniciativas pedagógicas promovidas em sala de aula durante 2011. Concei!